O meu mano É jogo praticado na terra de São Salvador Mas sou discípulo que aprendo E mestre que dou lição Na roda da capoeira Nunca teve o top em vão Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador Emmanuel do Rei Machado Ele é fenomenal Ele é o mestre bimba Criador da regional Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira é luta nossa Da era colonial E nasceu pois na Bahia Angola e regional Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador Lembro de óleo que eu amanheço Dona a luz da minha vida Pronto cana descascada Com três dias está nascida Capoeira Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira 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 Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Pirimbal bateu, capoeira sou eu. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Pirimbal mais eu, capoeira sou eu. Eu venho de longe, venho de tabuna, jogo capoeira, meu nome é sua suna. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Pirimbal mais eu, capoeira sou eu. Mas sou eu, sou eu, que vê lá, que nós tomamos charutos, que vê lá, que nós tomamos charutos, que vê lá, que nós tomamos charutos. Que vê lá, que nós tomamos charutos.